Pedem-nos para demonstrar que se o ortocentro e centroide de um determinado triângulo estão no mesmo ponto, então o triângulo é equilátero. Temos aqui um triângulo e vamos partir do princípio de que o seu ortocentro e o seu centroide são o mesmo ponto. Vamos recapitular. O ortocentro é o ponto onde as três alturas de um triângulo se interceptam e o centroide é o ponto onde as três medianas se interceptam. Podemos partir do princípio de que estas três retas aqui são as alturas e as medianas e este ponto aqui é o ortocentro e o centroide. Se partirmos do princípio de que estas retas são as alturas, então, por definição, elas são perpendiculares aos lados opostos. Então, estes são ambos ângulos de 90 graus. Estes também são ambos ângulos de 90 graus. E estes também são ambos ângulos de 90 graus. O facto de ser um centroide significa que cada uma destas retas biseta o lado oposto. E se diz-nos que este comprimento é igual a este comprimento aqui. Vou usar uma cor diferente. Este comprimento é igual àquele e, finalmente, isso diz-nos que este comprimento é igual àquele. Logo, podemos dizer que estas retas são também as mediatrizes de cada um dos lados. Não só este é o ortocentro e o centroide, como também é o circuncentro deste triângulo aqui. Posto isto, já marcámos tudo o que podemos assumir, tendo em conta que este ponto é o ortocentro, centroide e circuncentro, embora haja outras propriedades, especialmente dos centroides, que conhecemos. Mas agora vamos provar que isto tem de ser um triângulo equilátero. Então, a primeira coisa que podemos ver... Vou rotular isto com umas letras. Podemos colocar aqui A, P, C, D, E e F. Podemos rotular o centroide aqui de G. Então, o que devemos fazer primeiro é olhar para o triângulo A, F, G e para o triângulo E, F, G. Vamos comparar o triângulo A, F, G. Vamos comparar com o triângulo E, F, G. Tem definitivamente um lado, o lado E, F, congruente com o lado A, F. Tem comprimentos iguais. Temos o ângulo E, F, G congruente com o ângulo A, F, G. Tem ambos 90 graus. E ambos partilham claramente o lado F, G. Ambos partilham este lado aqui. Este lado aqui. Tem um lado congruente, seguido de um ângulo congruente e de outro lado congruente. Tem os dois um lado congruente, um ângulo correspondente congruente e outro lado correspondente congruente. Usando o lado-ângulo-lado, estes dois vão ser congruentes. Uma congruência do tipo lado-ângulo-lado. L, A, L. Agora, podemos usar exatamente o mesmo argumento para dizer que todos estes pares, do mesmo tipo, onde ambos têm ângulos de 90 graus, próximos um do outro, serão triângulos congruentes. Através do mesmo argumento, podemos ver que o triângulo E, D, G vai ser congruente com o triângulo C, D, G. Com o triângulo C, D, G. A mesma coisa. Lado-ângulo-lado. Podemos usar exatamente o mesmo argumento para este aqui. O triângulo C. Este parece um A. O triângulo C, B, G é congruente com o triângulo A, B, G. Isto por si só já é interessante, mas sabemos que se dois triângulos são congruentes, todos os lados e ângulos correspondentes vão ser também congruentes. Então, por exemplo, se marcarmos este ângulo azul, o ângulo correspondente neste triângulo também terá a mesma medida, que vou marcar também a azul. Sabemos, se este ângulo aqui é magenta, o ângulo correspondente no triângulo AFG também terá a mesma medida, que vou marcar novamente a magenta. A partir das nossas propriedades dos ângulos verticalmente opostos, também sabemos que, independentemente da medida do ângulo A, G, F, D, G, C, vai ter a mesma medida, pois são ângulos verticalmente opostos. Mas sabemos que, independentemente de qual seja a medida do ângulo, este triângulo, o triângulo C, D, G, é congruente com o triângulo E, D, G. Então, os ângulos correspondentes têm de ser congruentes. Este ângulo também tem a mesma medida, a magenta. Mais uma vez, podemos ver estes ângulos como ângulos verticalmente opostos. Assim, este também terá a mesma medida, a magenta. Se este tem uma medida, então este também vai ter a mesma medida. Fazendo uso de argumentos de triângulos congruentes, ângulos correspondentes vão ser congruentes, e ângulos verticalmente opostos também vão ser congruentes. Verificamos que todos estes ângulos interiores vão ter a mesma medida. Estou a indicar isso com este arco magenta. Agora, todos estes triângulos, se dividirmos este triângulo em dois, todos têm um ângulo de 90 graus e todos têm um arca magenta. Portanto, o que nos está a faltar será 180 menos 90 menos magenta, ou seja, 90 menos este ângulo magenta aqui. É isso que este ângulo azul deve ser. Este ângulo azul é 90 menos o ângulo magenta. Então, este ângulo azul deve ser igual em todos estes triângulos. Este ângulo azul vai ser 90 menos o ângulo magenta, ou 180 menos magenta menos 90. Este vai ser o ângulo azul. Bem, essencialmente o que estamos a dizer é dois ângulos de um triângulo definem o terceiro ângulo, dado que a soma dos três tem de ser de 180 graus. Já sabemos que todos os seis ângulos têm dois ângulos em comum, o ângulo de 90 graus e o ângulo magenta. Então, o terceiro ângulo também tem de ser o mesmo em todos eles. Estamos a indicar isso colocando azul em todos eles. Se olharmos para o ângulo EAC, o ângulo EAC, que é simplesmente dois destes ângulos azuis, é congruente com o ângulo ACE, que também é simplesmente dois destes ângulos azuis. E ambos são congruentes com o ângulo CEA, que é, uma vez mais, apenas dois destes ângulos azuis. Então, temos aqui um triângulo em que os três ângulos são todos congruentes. É um triângulo equilátero. Cada um destes ângulos tem 60 graus. Já provámos isso antes. Finalmente, se todos os três ângulos são iguais, os comprimentos dos três lados também são iguais.